Mesmin, não, uma gravidez de verdade, acorda! Eu só vou dizer pro Gustavo que eu tô esperando o filho dele, entendeu? Ele vai ter que ficar comigo. Sei. Aham, o golpe da barriga falsa. Débora, você tá ficando doida, Débora, você tá indo longe demais. Mesmin, quem sonha alto tem que jogar pesado. Me espera, se eu não vou virar o centro das atenções. Por que que só a Angelina pode ficar gravando? Por que só, gente? Por quê? Porque a Angelina tá esperando o neném de verdade, entendeu? Que daqui a pouco vai nascer. Agora, no seu caso, minha filha vai passar nove meses, a sua barriga vai continuar assim, ó. Lisinha, tanquinho. A não ser que você coma muito sanduíche, muito sorvete, não, mas... Oh, Yasmin, para! Nos primeiros meses a barriga não cresce tanto. Até lá eu penso no que eu vou fazer. Jesus, apagá-lo. Você tá pensando em levar esse plano adiante, Débora? Ai, meu Deus, eu tô verde, eu tô roxa, eu tô rosa, eu tô azul, suporino, ser felino. Hum, que bom! A diretora conseguiu, é? Esse eu tenho! Ai, que fofuxo! Adorei! Socorro! Socorro! Alguém pode isso aqui! Pelo alberto! Eu odeio admitir isso, mas sinto a saudade danada do Dionísio. Deixa eu ver. Sinto falta dela, minha porra, hein? Saudade. Mas quando é que ela vem, capitão? Eu sei lá, se as autoras arranjou um velho europeu mais charmoso do que eu. É, correio do amor pro capitão Valério. Há séculos que eu não recebo uma coisa dessa? Mal vi a hora de atravessar o oceano pra matar a saudade. Isso só pode ser coisa da... Cadê meu abraço, capitão? Você voltou, minha velha! Saudade, meu amor. Eu tava falando isso agora mesmo. Eu tô morrendo. É, minha gente, comer comida gostosinha. Olha, tem canjiquinha, pamonha, cocadinha, maçã do amor. Tome essa, ó. Ai, essa barraca do beijo me deixou tão nervosa, mas tão nervosa que eu preciso comer. Me dá uma montanha. Mas vamos o quê? Cocadinha, canjiquinha, pamonha, uma delícia, maçã do amor. O que é que tu queres? Ah, eu quero. Ai, eu quero uma de cada, viu? Uma de cada. Ai, será que o Fernandinho já beijou alguém? Eu não acredito, eu não acredito, eu ainda não beijei, ninguém se acredita nisso. Eu acho que as garotas se esqueceram, não é a mesma forma de bom beijar doce, só pode ser isso. Não, ela só quer beijar o Peralta, ela só quer beijar o Peralta. Ô, ô, ô. Ô, gatinha, pensa então, se não quer uma promoção, não dois beijos por um beijo de um. Ah, que promoção. Vamos lá, vamos chegando, mulherada, mas sem confusão, sem segurar. Sem segurar fila porque tem beijos do pirata pra todos. Vem, pode vir. Valeu, galera, é o seguinte, ó, vamos parar que você gosta de bombinha porque você é coisa formadora, a gente é profissa, porque o ponto alto da nossa noite tá chegando. Você vai soltar isso aí mesmo, Andréas? Não, não, não vou soltar não, vou colocar numa moldura, né, vou colocar no quadro assim na parede do meu quarto, vai ficar bonito? Claro que eu vou soltar, né, sua Ana? Andréas, Andréas. Poxa, você não vai me ajudar? Tem um bando escorreio do amor pra distribuir ainda. Claro que eu vou, meu amor, pô. Pedida de primeira-dama é uma ordem. Débora, você acabou não ainda no casamento do seu pai? Não, está tudo bem, eu tô com cabeça pro casamento. Olha, desculpa, desculpa, eu não queria furar com você, só queria dar uma força pra galera. Se quiser, eu posso ir com você até a sua casa. Não, 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 tudo bem, tudo bem. Tanto problema, acabou que o casamento ficou sendo de menos, sabe? Como assim problema? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, por favor. É, o meu ciclo sempre foi regular, entendeu? Nunca atrasou nada, por isso que eu tô achando um pouco estranho. Débora, eu não tô te entendendo, você pode ser mais clara? Gustavo, eu tô com medo de estar acontecendo comigo mesmo o que aconteceu com a Angelina. Eu acho que eu tô grávida.